Boa tarde. Então, retomando os nossos vídeos clínicos, hoje eu vou iniciar a exposição sobre a questão do caso de fobia na infância do Sigmund Freud. Chama-se o pequeno Hans, claro que com uma abordagem lacaniana. A gente pode começar o estudo desse caso nos perguntando, afinal de contas, o que é um pai para uma criança? Qual é o lugar que um pai ocupa e quais as implicações psíquicas que a sua presença efetiva ou a ausência desse pai sobredetermina na vida psíquica de uma criança? Se a gente tomar como base o Seminário 4 do Lacan, ele vai se perguntar sobre esses pontos. Mas a gente pode também encontrar ali alguns caminhos cristalinos para a gente pensar algumas possibilidades de respostas e talvez a gente seguir nesse território investigativo sobre a função, ou melhor dizendo, as funções e efeitos do supereu estrutural. Porque nós temos o supereu estrutural, ou seja, aquele que está presente na constituição subjetiva de todo e qualquer sujeito, e nós temos um supereu decorrente da experiência edípica. E aí se trata de uma outra história. Esse supereu estrutural, ele vai decidir a vicissitude clínica, né? Se vai ser neurose, psicose, perversão, e, no caso, a gente quer trabalhar especificamente a questão das fobias. A primeira coisa que se coloca como questão, na verdade, é que o próprio Freud, bem como Lacan, nas suas observações sobre a criança, ele vai dizer, tanto Freud quanto Lacan, que a resposta clínica que toda criança dá a essa presença do supereu enquanto estrutural, aquilo que, portanto, constitui a subjetividade daquela criança, essa resposta, né? Ela, de algum modo, vai ser o que vai mostrar, por exemplo, a sintomática daquela criança. E, no caso, nós estamos falando justamente das fobias. Esse supereu estrutural, ele, portanto, ele é pré-edipiano, como eu tinha dito logo agora no início. E, portanto, ele vai sinalizar a relação originária da criança com a mãe, ou aquela que, ou aquele que faz função materna, e vai também estar relacionada à entrada de um terceiro elemento. Esse terceiro elemento, ele funciona como um agente castrador, no sentido de impedir que a criança fique na relação dual com o seu outro, né? Então, que, de alguma maneira, interfere e impede que a criança seja completamente submetida a esse elemento que faz parte ali da relação dual. A gente sabe, então, que esse significante que Lacan forjou, chamado nome do pai, ele é um significante que vem em substituição a esse outro que funcionava ali na relação dual e que Lacan nomeou como desejo da mãe. Porque o desejo da mãe é exatamente aquilo que não vai ter entrada para a subjetividade da criança. O que vai dar sustentação com valor significante para a criança é esse significante chamado nome do pai. E, portanto, ele é traumático, além de ser a garantia de entrada no campo da fala e da linguagem. O seu valor único vai ser distinto, o fato de que ele é distinto de todos os outros significantes que vão fazer parte de toda a cadeia discursiva desse sujeito que está ali em constituição. Então, todo o tesouro dos significantes vai ser sustentado por esse significante chamado nome do pai. Ele, portanto, ele vai presidir essa aderência do sujeito ao campo do simbólico, ao campo da fala e da linguagem. É o enigmático que vai denotar uma falha de significação e que vai possibilitar que surja o sintoma, todo e qualquer sintoma, como metáfora e envoltório disso que escapa ao sujeito e que tem valor de gozo para ele. Esse enigma é o enigma desse significante nome do pai. Há, portanto, se há um enigma, há, portanto, um real ao qual não se pode aceder. Ele diz respeito, como eu estava dizendo há pouco, a esse desejo do outro, que, na verdade, foi metaforizado por esse significante nome do pai na operação presidida pelo supereu estrutural. Então, o que o supereu estrutural faz é deixar de fora esse desejo da mãe, desejo do outro, e permitir que haja a inscrição do significante nome do pai. A outra coisa que eu acho que é bastante interessante a título introdutório a propósito da questão das fobias é a gente pensar que esse real, disso que não tem entrada, é, portanto, impossível, sem recordação. Ele funciona como o real da castração, né? Ele é um furo que vai se chamar privação. O sujeito é privado desse desejo do outro. O que Lacan chama de privação? Ele vai dizer que a privação responde, né, por essa... essa necessidade de que, para que haja sujeito, o outro, seja privado de reintegrar, né, no seu desejo, essa criança, e a criança, por sua vez, aceite a entrada desse, desse terceiro, né, que priva a mãe de fazer do seu bebê algo que, de alguma maneira, impediria que essa criança, que esse bebê pudesse se haver com as questões do significante. O sintoma fóbico é o que vem recobrir a falha do pai. quer dizer, essa pouca competência do que se chama, na teoria lacaniana, de metáfora paterna, em barrar, em separar a criança da mãe, ou desse outro, né? No caso do pequeno Hans, e eu só vou pincelar isso aqui, no caso do pequeno Hans, seu pai é substituído pelo significante cavalo. E no texto, inibição, sintoma e angústia, Freud vai nos dizer que a frase contida na fantasia de Hans, ou seja, ser mordido pelo cavalo, é, na verdade, um deslizamento, um recobrimento metonímico do que seria reconhecível como essa castração, ou seja, ser castrado pelo pai. Eu vou ficar por aqui e a gente vai seguir nessa aventura com o pequeno Hans a propósito da questão das fobias. Até lá!